Estou aqui com a Ana Maria que vai dar uma bronca, olha a bronca Ana Maria, fala pra mim. Nos postos de saúde aqui da Califórnia, a gente é maltratada pelos próprios funcionários, não tem médico, os médicos que tem lá, a roupa deles é pior do que pano de chão. Tá suja? Tá suja, roupa suja, não tem médico, não tem, remédio nunca tem. E a senhora mora aqui no... Eu moro aqui há mais de 50 anos. No Parque São Lucas ou... Não, mora aqui no Larinha. No Larinha. E a senhora não usa aqui a UBS do São Lucas? Não, eles não deixam. A gente, se vem aqui no posto de São Lucas, a gente não consegue, se vai, só tem que ir lá. É da Costa Barro pra lá, tem que ir na Califórnia. E do São Lucas pra cá vai aqui. E tem que melhorar lá então? Tem que melhorar lá, lá tá ruim demais. Lá tá demais. A senhora precisou de consulta e não conseguiu? Olha, faz um ano que eu tô esperando o tratamento das pernas, do joelho. Único, eu consegui fazer uma ultrassão dos peitos, do seio, só. Mas o resto, mais nada. Não tem. É de três, quatro, cinco meses pra ele chamar a gente. Manda a gente aguardar em casa, esperar. Tá certo, quer dizer, o posto é bom, tem que melhorar o atendimento. Tem que melhorar o atendimento. Tá certo. E tirar aquele pessoal antigo aposentado que tá lá, que ele só maltrata os outros. Tá certo, tá dado a bronca. Valeu, obrigado. Nada.